Chupão e sinfone Fusão do forró ao vivo Chega a chia NS3R Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar O negócio dela é coisar comigo Mas eu tenho medo de coisar com ela Ela é muito nova e me cheira a perigo Mas eu não consigo ficar longe dela Ela quer que eu entre, eu passe só na porta E ninguém se porta com esse rela-rela Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela é uma mulher e até meio louca Cara de menina, mas tem um copão Não quer saber só de beijar na boca Gosta de carinho e vai metendo a mão Ela quer que eu entre ao menos um pouquinho Eu dou dialzinho em volta do portão Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar O chão, o chão do vovó O chão do farró A viado, o chão Chega cheia O chão, o chão do vovó Só quer coisar, olha É uma tortura o que ela faz comigo Quer brincar com fogo, acaba se queimando Eu me controlava hoje, eu não consigo Gosto do perigo, acho que estou entrando Ela quer que eu entre, eu vou entrar na vela Deixa de rela rela e acabar coisando Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar Ela não me ama, ela só quer coisar Só quer coisar, só quer coisar O chão do vovó Puxa o 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 vovó